Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vertical, muito aguardado, nós estávamos aguardando demais para poder falar com você. É verdade, tem algumas coisas que a gente gosta muito de ouvir e falar, outras coisas a gente não gosta de ouvir e falar, mas assuntos que a gente precisa falar ou eles vão falar conosco e, para alguns casos, não é mais somente falar ou ouvir, a gente sente. Enquanto nós, para algumas pessoas, pensam em como discutir o assunto, outras estão morrendo por falta de discussão do assunto. Não, é isso aí mesmo que eu estou falando. Isso tem gerado danos a determinadas pessoas a ponto de ser danos irreversíveis. Você ouviu falar de Floyds, você já ouviu falar de supermercados ou de balas perdidas em um lugar que encontram cabeças em outros e há muitas coisas a serem discutidas sobre o assunto e, nesse momento, alguém encontra com você e comigo como cristãos ou, simplesmente assim, como igreja e pergunta, vai falar o que sobre o assunto? Eu tenho, nesse momento, a alegria de chamar o pastor Tiago Rodrigues, esse convidado do Vertical e você está vendo que, nesse cenário aqui, o rosto dos meus convidados ficam bem maiores, né? Pastor Tiago, que bom ter você com a gente, cara. Seja bem-vindo. Prazer demais estar aqui com você, pastor Robson. Bom demais poder participar desse momento. É bom demais participar dessa discussão, mesmo não sendo uma discussão boa, mas é bom saber que a gente tem espaço para conversar sobre isso, para conversar sobre... Bom demais estar aqui com vocês. Cara, você falou uma frase aí, eu lembrei de uma música americana que fala assim Deus dos nossos anos silenciosos. Não é bom falar sobre esse assunto, mas é bom falar, né, cara? Passamos muito tempo sem falar. Exatamente. É bom, não é o melhor assunto para se conversar, mas pensar que a gente, por muito tempo, não teve espaço para falar sobre isso. Então, é bom ter espaço para falar sobre, né? Até aí, cada vez, talvez com cada vez mais espaço para falar sobre, cada vez menos a gente precisará falar, talvez. Não sei. Brother, você já passou por muitos lugares, seu ministério é um ministério, assim, legal, né, de ter várias ações, né? Você está fazendo o que agora? Ah, agora eu estou em São Paulo, pastor aqui na Zona Oeste, cuido de algumas comunidades com algum projeto, uma abordagem específica, né? Na Vila Madalena, Perdizes, Vila Romana e também o Caju, né, que é uma comunidade de jovens universitários que está ali perto da URSS. Legal, legal. Para a gente começar a falar do assunto logo de cara, e aí eu queria começar com uma definição meio cascuda, e aí a gente pode pegar as questões sociológicas, psicológicas, políticas, seja lá para onde for, para tentar definir essa temática do que é racismo. Mas eu queria perguntar assim, pastor Tiago, na sua vida, pelo que a vida já escreveu em você, e como você responde essa definição de racismo para você? Ah, para mim, racismo é essa condição, e falando pessoalmente, é essa condição dentro da qual eu preciso talvez provar mais algumas coisas, ou onde eu sou enquadrado em determinados aspectos ou determinada categoria por conta da minha cor, né? Quando eu falo isso, eu estou falando que, para mim, o racismo se manifesta quando eu penso na minha história, quando eu penso na minha família, né? Mesmo na família do meu pai. E agora, recentemente, que eu ouvi a história, por exemplo, de como é que foi essa relação do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é branca, meu pai é negro, retinho, e quando pensa nessa realidade, né? Eu me lembro de ter ouvido essa história há pouco tempo de novo, né? Sobre a relação deles. E, para mim, o racismo se manifesta nessa... Por exemplo, quando eu ouço essa história do meu pai e outras pessoas, de ter que sempre mostrar algo ou não mostrar algo para não ser categorizado simplesmente pela sua raça, pela cor da sua pele, para não ser enquadrado em pré-julgamento simplesmente por conta da cor da sua pele, você tem que fazer algo a mais ou deixar de fazer algo, né? Você tem que sempre pensar em como você não entrará nesse enquadro, né? E não será enquadrado também. Eu fico pensando, esses dias eu estava, no meu pensamento, pensando no complexo de Ben Carson. Eu não consigo ser Ben Carson toda hora para poder chamar a atenção. Eu não posso, eu não consigo ser Joaquim Barbosa, né? É um pouco daquilo que você falou. Eu tenho que ser um Ben Carson, senão eu não vou conseguir ser médico. Você já esteve nessa situação de, tipo assim, a excelência é uma obrigação contínua. Contínua. Ou você consegue ver de uma outra forma. Dá para ter um descanso nesse sentido. Ah, eu acho que eu, na minha trajetória de vida, pessoalmente falando, eu acho que algumas coisas eu consegui não passar e algumas eu descobri depois, né? Depois, e conforme você vai entendendo um pouquinho mais do assunto e da questão racial no Brasil, você vai percebendo que alguns caminhos foram dificultados, algumas coisas que você teve que fazer além da conta. Eu tive numa escola, eu sempre tive um rendimento acadêmico bom. Então, eu, mas eu me lembro, por exemplo, na escola mesmo, não ser que os professores que começavam a dar aula para a minha turma e tudo mais, não entenderem que esse rendimento era real ou que esse rendimento, ou simplesmente foi apresentado para a turma ali. Então, ele tinha que, depois de um tempo, ele ia perceber que, de fato, eu tinha esse, que esse rendimento era meu mesmo, entendeu? E, além disso, essa coisa de não... Dessa desconfiança de, por exemplo, quem que é um dos melhores alunos da sala? Geralmente, era eu, um outro menino que era amigo, né? Que era um quente, que era asiático, né? E aí, essa conta não parecia fechar muito bem para o mundo. Então, essa coisa de você realmente ter que mostrar um pouquinho mais, de você ter que... E isso é uma realidade para muita gente, né? E você ter que provar, por exemplo, você está com um carro, você está em um determinado... Aqui em São Paulo, para um determinado bairro, almoçando, jantando, e você sente que você realmente tem que, talvez, colocar um arroba um pouquinho melhor para você mostrar que você realmente está naquele lugar, você não está perdido ali, né? Você está ali. Eu queria chamar a sua atenção, você que está me ouvindo, para algumas coisas e você fazer a conta histórica aí. Antes de você começar a fazer a conta, lembre-se que esse episódio aqui também é transmitido pelo YouTube, pelo canal do Unaspe. Então, se você não se inscreveu ainda, aproveita e faça a sua inscrição, porque essa inscrição possibilita que a gente faça muitas coisas e você também nessa comunicação. Mas vai fazendo a conta comigo. O meu avô nasceu em 1919. A abolição da escravidão no Brasil acontece em 1888, com a República um ano depois. Você, de cara, já vai perceber que a República e a abolição da escravidão estão no mesmo momento. Alguém não gostou da escravidão e deu um golpe na monarquia. Mas ela já durava três séculos. Três séculos. Em 88 você tem a abolição da escravatura. O meu avô, você está lembrando, nasceu em 1919. Portanto, o meu avô foi filho de escravos direto. O meu avô viveu até os anos 2000. Portanto, eu convivi metade da minha vida com o meu avô. A escravidão, o cheiro dela chegou para a minha geração facilmente, porque eu convivi com alguém que conviveu diretamente com alguém que fez parte da escravidão. Ela, portanto, é um assunto que está em pauta na genética brasileira, em todas as coisas, e em todos os lugares. Mas eu sou desafiado a pensar nessa perspectiva além da história. Porque, como cristão, eu tenho que pensar nessa perspectiva a partir de plano de salvação, pecado, conflito, bem ou mal em mim e nos outros. E aí, pastor Tiago, o desafio, e aí eu jogo para você o desafio, é como que eu relaciono a historicidade disso tudo, porque é impossível falar disso no Brasil ou em qualquer outro lugar sem a construção histórica disso. A gente tem uma herança colonial, escravocrata. Mas eu, como cristão, falo disso em termos de pecado e salvação. Qual é a associação que a gente pode começar numa conversa dessa, falar sem deixar o assunto muito técnico ou restrito a algumas áreas do conhecimento e falarmos daquilo que fomos chamados a falar? Aplicar isso e pensar nisso como, dentro da perspectiva de um conflito entre o bem e o mal, de pecado, graça e salvação. Quando você fala disso, eu acho que logo que o pecado entra na história, ele traz desarmonia entre as relações. E isso começa desde os primeiros capítulos de Gênesis. E nessa desarmonia, faz parte dessa vida não harmônica, essa classificação de pessoas como melhores, como piores. E aí também aqueles que passam a agenciar a religião, passam a sentir o direito de entender. A gente passa pelo Antigo Testamento dessa maneira, chega no Novo Testamento com essa tentativa constante de classificar quem talvez está um pouquinho mais perto de Deus, quem está menos, e que existe talvez alguma condição inerente ao ser humano por conta da raça, do lugar de nascimento, que o coloque em uma posição mais privilegiada ou menos privilegiada diante de Deus. Então, quando a gente pensa no racismo, a gente tem que entender que o racismo é a consequência direta do pecado, porque ele é essa ideia da desarmonia entre as relações, dessa quebra de vínculo. E vem junto com isso, vem nesse pacote de racismo, essa perversão da graça, porque a graça é o anúncio da igualdade, da igualdade em pecado e da igualdade em condição disversal. O racismo traz exatamente a perversão dessa graça, uma vez que ele coloca a graça como um privilégio, talvez de um e não de outro. E quando a gente está falando isso, é importante a gente entender que existe constantemente, quando a gente pensa na história brasileira, e você tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, mas quando a gente pensa na história brasileira, esse componente religioso cristão sempre andou muito próximo da história da chegada dos negros, da nova identidade dos negros, do que eu estou ocultando a religião desse negro e tudo mais. Então, sempre ter muito presente, porque existe também essa ideia de que existe alguém um pouquinho mais, que existe favor de Deus para aquele que é para o branco, e existe algum tipo de maldição, e isso não é distante, a gente tem gente recente falando sobre isso, que existe algum tipo de maldição sobre o continente africano, sobre os negros, não sei o que lá e tal. Então, quando a gente pensa em pecado, graça e salvação, o assunto do racismo é fruto do pecado, ele pode trazer essa perversão na compreensão da graça e automaticamente também trazer uma compreensão sobre aquilo que é a salvação, como a salvação opera. Então, conversar sobre o racismo é conversar sobre os impactos do pecado, é ser chamado a entender a graça de uma forma correta e a aplicação da salvação e a chegada da salvação também de uma forma coerente para aquilo que a Bíblia diz, não para aquilo que a gente acha. Então, quer dizer que se racismo é pecado, aquela frase, fogo dos racistas, foi Deus que falou, então? Perdeu, eu perdi o comecinho dessa fala. Se racismo é pecado, aquela frase, fogo dos racistas, foi Deus que falou, então? Talvez. Aí vem uma coisa muito importante, né? Quando a gente pensa nesse... Agora, obviamente, não tomando a frase como... Mas pensando no fogo como uma ação de juízo, em algum momento, quando Deus julgar, não existe um momento pós-juízo de Deus onde existirá qualquer tipo, qualquer traço de racismo. E aí vem também esse convite para a gente, né? Se a gente é uma antecipação dessa realidade que Deus está prevendo, desejando e preparando, colocar fogo nos nossos racismos é a maneira de a gente não ser julgado junto com eles quando não mais tiver recurso de salvação. Isso é interessante, né? A gente fala disso, né? E é uma brincadeira, obviamente, falar do fogo nos racistas, mas a partir do momento que a gente entende, eu estou sintetizando a sua fala anterior sobre o racismo como um complexo de superioridade originado num coração orgulhoso, portanto pecador, que olha a si mesmo como espelho. E isso vai se desdobrar nas fraquezas que a própria sociedade abre, né? Então, o complexo de superioridade, ele pode aparecer na minha vontade de ser melhor do que uma mulher, a minha propensão a me sentir melhor do que uma pessoa que tem menos grana que eu, ou a minha propensão de me sentir melhor de uma pessoa que não é biologicamente parecida comigo. Ele é, em senso, é um complexo de superioridade que o precário traz. E ele vai pegar a primeira porta aberta que a sociedade constrói, e eu vejo dessa forma. E li a sua fala dessa forma também. Nesse sentido, e é legal a gente pensar também, eu te trago aí para esse aprofundamento da conversa, de que como igreja, como reino, nós temos que agir acima do binômio opressor e oprimido. Porque a graça, ela age sobre aquele que bate como age sobre aquele que apanha. E isso faz da igreja, e aí eu chamo você para a gente conversar sobre isso, porque o desafio na igreja é o convívio. A igreja é um espaço de convívio, é um espaço que prioritariamente é o convívio de todos, mas é no convívio de todos, e quando a gente fala aí, usando o fogo no racista, ele age na transformação de todos os corações. O coração que foi deformado pelo pecado porque foi oprimido por alguém, e aquele que transforma o opressor, né? Sim. E eu acho que pensar nessa abrangência da graça faz a gente realmente olhar para isso. E eu acho que tem uma questão que é muito difícil, talvez, para ambos os lados, mas talvez principalmente para o lado, e para tantos lados que são caracterizados como oprimidos, que é entender que a graça é abrangente sobre aquele também que oprime, né? Entender que essa graça funcione, que a graça que o liberta também precisa libertar o outro, porque essa superioridade, quando se fala da superioridade, a gente chama assim, dentro da Bíblia, a idolatria. Dentro da Bíblia é o pecado da idolatria que é essa substituição de Deus. Toda a superioridade humana, todos os ares de grandeza que o ser humano se dá, e essa tentativa também muito forte, né? Esses dias atrás, eu estava voltando de viagem, estava pensando nisso, fazendo umas observações e pensando nessa necessidade constante que a gente tem de marcar nossas diferenças e nossa superioridade, né? Eu não sento no mesmo lugar, e como isso é vendido como um privilégio, né? Todo o mercado vende para a gente privilégios de superioridade, vende para a gente coisas que nos dão status para a gente se sentir melhor, para se sentir superior. E dentro, como eu disse, o pensamento de vida é a idolatria, que é essa tentativa de ocupar um lugar, que é o lugar de Deus, né? Porque quando eu me coloco no superior, eu passo a colocar para mim, a abraçar para mim atribuições que são do divino. E quando a gente fala dessa graça que opera sobre o oprimido, sobre o opressor, existe esse chamado, que é um pouco daquilo que Paulo faz quando ele escreve a carta dele, por exemplo, a Filemón, né? Que é um senhor de escravo que tem um escravo fugitivo e ele agora nessa... Obviamente, a gente não tem, não dá para a gente comparar esse modelo de escravidão com outros, mas, assim, o que eu estou dizendo é que esse Paulo, esse onésimo, quando a graça chega para esse onésimo, que é esse escravo que fugiu, quando a graça chega para ele, chega também com um pacote de agora você precisa olhar com graça para aquele que te oprimiu. Agora, obviamente, que a gente entra num lugar difícil, né? E é essa coisa de que graça é essa? Como é que a gente manifesta a graça? Porque a graça que chega... É a mesma maneira que a gente manifesta a graça para o oprimido e a maneira que a gente manifesta a graça para o professor? Daí é uma outra questão que também precisa ser pensada, né? Mas a graça está para todo mundo. A graça é o caminho. Não vejo nenhuma outra forma, nenhum outro caminho, quando se trata de pecado, e se a gente começou a tocar no assunto do pecado, temos que falar da única solução para o pecado, que é perdão e graça e a transformação que a graça traz. Você que está nos assistindo, é interessante e não subestime o quanto é importante para a gente os seus comentários, porque a partir dos seus comentários a gente pensa muita coisa e pensa na maneira como isso pode chegar para você de maneira mais efetiva, mais útil. Mesmo num mundo onde o que eu acho tem sido mais importante do que eu sei, a gente está além disso, a gente quer ouvir você. Então escreva seus comentários aí que é muito legal para a gente e se você curtiu, curte também. Um desafio que a gente sempre tem, Tiago, que é o que vai pegar agora, é a gente falar assim, tá, e o que eu faço? Eu me vi como uma pessoa que nutre atitudes racistas. O que eu faço? Eu me vi como uma pessoa que como cristão, eu acho que eu não posso ser passivo diante de um problema tão grande, tão abrangente, tão profundo e tão complexo. O que eu faço? Muitas pessoas que me procuram, acho que da vez nos... Com certeza, talvez... Com certeza e talvez não. Com certeza elas procuram você também, porque seriam comunidades assim. O que eu vou fazer? Eu ouvi uma frase da Viola, Davis, que eu compartilho com você agora para a gente comentar, é de que essa é uma estrada com muitas faixas. E numa estrada com muitas faixas, o fato da pessoa não estar na mesma faixa que você, não significa que ela está contra você. Ela está indo na mesma direção, só que ela está numa faixa diferente, talvez numa velocidade diferente. você quer que isso é real, por exemplo, quando a gente fala de cristãos que têm uma mensagem específica a dar ao mundo, que é de graça, de salvação, de Bíblia, de fidelidade a Deus e o complexo que o cristianismo bíblico tem que dar. e em que lugar o cristão age nessa luta? Eu gosto também muito dessa frase da Viola, porque ela se aplica a tanta coisa, se aplica a tanta coisa de a gente pensar em como tem pessoas fazendo movimentos similares, mas em velocidades e intensidades diferentes. É claro que quando a gente pensa, e você falou que você já recebeu, e eu sei que gente já perguntou para mim, já perguntou para você sobre o que fazer, uma vez que eu identifico isso, eu me identifico com o funcionamento, eu acho que uma primeira das coisas é que se você já se identifica isso, já começou o movimento. Para mim, acho que a grande dificuldade hoje é lidar com gente, com cristãos, que falam que esse problema não existe, que isso não é real, que isso... Porque talvez... Ah, e tem gente que fala que eu nunca vi isso acontecendo à minha volta. E tem gente que precisa entender, se você nunca sofreu racismo porque você talvez não... Por exemplo, se você não é preto, e aí vem essa coisa, se você não é preto, você talvez nunca viu racismo porque você não sabe ler onde está o racismo. Não é uma questão de não existir, é uma questão que você não sabe ler nesses termos, você não entende que existe. Mas não é que ele não existe. Então, acho que quando... Se você tem já esse insight de, cara, existe, isso é um problema, e é uma questão, que nem você falou da histórica, é uma questão histórica, é uma questão matemática, você não precisa ser... Cara, negar esse problema, eu acho que é o ponto onde é difícil de ter conversa. Se você admite que já existe, eu acho que já começa um movimento interessante. E eu acho que, obviamente, esse movimento passa por informação, acho que é o informar sobre a realidade, sobre os tentáculos desse problema, onde ele tem se manifestado, como é que tem sido. eu acho que se informar sobre isso, conhecer a história, conhecer dentro do Brasil, mais ainda, conhecer como é que essa questão racial conversa com essa questão da desigualdade social, acho que isso é muito importante, entender a convergência disso. E aí, uma coisa que eu falo, que é a gente precisa, entendendo isso, quando eu entendo que existe essa realidade, e eu começo a pesquisar e começo a ir atrás, eu acho que tem uma coisa muito importante disso, que é dar uma enegrecida nas nossas referências, então, é permitir que pessoas que tenham esse lugar, que passaram por isso que elas falam, tentar olhar para os ambientes e para os espaços onde a gente está e se questionar constantemente, eu estou olhando para um lugar, eu estou olhando para uma determinada geografia, eu estou olhando para um determinado bairro, eu tenho essa cara, por que eu estou andando nesse bairro e não estou vendo ninguém que ele está andando por aqui? Por que eu vou para um outro bairro e eu quase não vejo ninguém lembrando aqui? O que está acontecendo? Eu acho que questionar-se constantemente, eu acho que é um caminho e aí, eu acho que a gente chega a um ponto importante, que é, ah, tá, o que eu faço? Além de ter essa informação e fazer essa crítica constante, buscar se criticar constantemente, eu acho que aí entra num outro momento, que é começar agora, na minha vida, a ter medidas, a tomar medidas de convívio, de convívio mais agradável, de trazer para o meu círculo, de me aproximar, de fazer esse movimento como igreja, esse movimento de dar mais diversidade àquilo que a gente está fazendo como igreja, a olhar e trazer esses agentes para nos dar caminhos também de como é que a gente pode responder melhor às necessidades que existem, porque é uma coisa que é essa síndrome de colonizador que nunca sai da gente, que é essa coisa que a gente olha para um bairro, olha para um lugar e fala, vamos lá ajudar e a gente faz uma listinha de coisas que a gente quer fazer para ajudar determinadas pessoas sem saber se aquilo que a gente acha que é suprir necessidade é de fato suprir necessidade. Então, acho que é se colocar, eu acho que o movimento é importante se colocar um pouquinho mais nessa posição de ouvinte, ouvir um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais e responder perguntas que estão sendo feitas, não perguntas que a gente acha que estão sendo feitas, entendendo o quê? E aí, agora eu chego nesse ponto quando a gente fala da gente como cristão, acho que entendendo que a gente como cristão, nós não vamos solucionar as questões faciais, as questões de desigualdade, nós não vamos solucionar, e nós não somos chamados para solucionar esses problemas e exterminar com eles, nós vamos solucionar porque é a dinâmica do pecado, nós somos chamados através dessas posturas dar sinais de que existe igualdade no reino de Deus, de que a graça é para todos, de que não existem, diante de Deus não existem favorecidos, não existem pessoas que pela sua condição de nascimento são melhores ou outros. Então, assim, esse movimento todo não é para acabar com o racismo, para acabar com a desigualdade, esse movimento todo é para sinalizar que em Deus nós somos um, é para sinalizar essa abrangência da graça, é para sinalizar esse reino que funciona sob uma lógica diferente da lógica dessa sociedade estruturalmente racista. Cara, isso é tremendo, a gente conseguir pensar e perceber qual é o nosso papel quando você fala assim, a gente não vai acabar com esse problema. É interessante pensar que a gente, ao abordar o assunto, a gente consegue vê-lo para além do que as pessoas estão vendo e ver a sua raiz também numa visão bem mais de longo alcance. então é perceber que o problema não começa somente com uma sociedade de classes, como um tipo de análise vai levar, que não começa somente com uma sociedade que é de produto colonial, como alguém vai levar, mas ela vê lá no coração de uma estrutura de pecado que isso causou. Enquanto igreja, a gente não vai falar disso e não vai solucionar as estruturas sociais e os problemas, as patologias sociais, mas nós vamos falar diretamente de pecado. E quando se fala de pecado, todo mundo tem lugar de fala, né? E isso é super importante, se a gente negar a falar sobre pecado e identificar com o pecado, nós estamos negando a nossa própria identidade. E aí, uma coisa importante, só pegando esse gancho, quando a gente fala de pecado, todos nós temos um lugar de fala e quando a gente fala de salvação, nenhum de nós tem lugar, só Deus. Então, a gente só ouve, né? A gente ouve ele quando fala sobre graça e salvação, a gente mais... É claro que a gente fala a partir daquilo que ele disse, né? Então, é importante a gente ter essa coisa, cara, pecados, pecados, todo mundo junto, pecados igual a todo mundo. E a salvação não tem ninguém aqui que consegue produzir também, não tem solução para o pecado aqui, né? Esse lugar de dizer como ser salvo, né? O caminho da salvação é todo de Deus, o lugar de fala dele nessa questão é só pleno. E é interessante, né? Isso é legal, né? Porque a gente manda a glória para cima e vem a graça que vem para baixo e elas nunca vão trocar de direção, é sempre glória para cima e graça para baixo. E aos pés da cruz, conforme o pastor Tiago disse, todos nós somos iguais no sentido de sermos necessitados e todos iguais no sentido de sermos condenados. E eu queria chamar sua atenção para uma coisa antes de a gente se despedir aqui e de uma maneira bem grata ao pastor Tiago que participou maravilhosamente desse episódio. Saca isso. Deus não erra. Isso pode parecer uma coisa meio boba, meio infantil, mas Deus não erra significa que Deus não acertou no seu cabelo e errou no meu. Deus não erra não significa que ele fez a sua boca com pressa e a minha ele demorou um pouquinho mais para fazer. Deus não erra quando ele diz que não existe um mundo de corpo e alma, mas a gente acha que ele errou quando a gente delega o mundo da alma para alguns e o mundo do corpo para outros. Deus não erra mesmo quando a gente fala que ele é integral, portanto, trabalhos intelectuais e braçais não são divididos espiritualmente. Deus não erra quando ele disse que você deveria representá-lo no sentido de que você é a imagem dele. Eu não sou uma imagem desfigurada de Deus por causa da cor da minha pele. Só uma coisa desfigura a imagem de Deus que é a rebeldia para com ele no que diz respeito a pecado. Então, quando você se encontrar com alguém careca, ele é a imagem de Cristo careca para você da maneira como você deve percebê-la. Deus é mulher para todas as pessoas que encontram com a imagem de Cristo feminino andando pelas ruas. Deus é negro? Um dia alguém já me perguntou. Eu tenho que responder para aqueles que se encontram comigo, obviamente, são como eles devem se encontrar com você e você define para eles como é Cristo porque você é a Bíblia de quem não tem Bíblia e você é o Cristo que as pessoas encontram. O abraço de Cristo está em mãos brancas, mãos negras, mãos de longe, mãos de perto, mãos lisinhas e mãos calejadas. Nós somos o corpo de Cristo e o corpo de Cristo ele é multiétnico. Gosto de pensar porque a Bíblia diz assim que a sabedoria de Deus é multiforme. Partículas de Deus somos nós. Eu e o pastor Tiago juntos formamos uma imagem de Deus que não seria visto se estivéssemos separados. Eu, você e o pastor Tiago e mais outras pessoas juntos vão dar uma amplitude para essa imagem de Cristo que assim a gente consegue perceber. Pastor Tiago, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Pastor Tiago, convidado de honra aqui do Vertical e está em outros episódios também. Que Deus te abençoe muito o seu ministério aí. Valeu, mano. Obrigado, obrigado pelas palavras de final, cara. Maravilha, um carinho no coração mesmo. Obrigado mesmo. Deus te abençoe. E você que está com a gente aqui, a gente se despede de você também nesse episódio do Vertical. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo que fez bem para você e vai fazer bem para outros também. E muitas pessoas precisam parar, pensar e agir sobre a vida de Cristo em nós. Vertical se despede. Até o próximo episódio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto